Olá, meu povo! Hoje vocês estão vendo um ambiente totalmente diferente daqueles que eu mostro pra vocês aqui no canal porque hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu jardim, tá certo? Mas é só um pouquinho mesmo porque o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre polinização, certo? Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a polinização da minha 11 horas gigante. Ó, dá um giro aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do meu jardim. Tô começando agora, então vou compartilhar com vocês as minhas experiências, o que deu certo, o que não vai dar certo, que é bem provável que isso também aconteça. Tudo errado, nada a ver, melhor do que nada. Então vou partilhar com vocês, tá bom? Espera um momentinho, vou mostrar pra vocês a polinização. Vamos lá? Pronto, gente. Hoje nós vamos fazer a polinização dessa 11 horas gigante com esta. Vocês veem que elas são do mesmo tamanho, certo? Da mesma família, tá bom? Por que que eu tô falando isso? Porque eu, como eu disse a vocês, eu tô iniciando, tá certo? Eu vi alguns vídeos falando sobre polinização e tudo mais e eu fui fazer a polinização dessa 11 horas aqui. Mas só que o que foi que aconteceu? Ó, vocês veem que essa daqui é grandona, não é? E essa branca é menor, vocês percebem? Dá pra perceber, né? Então, eu fiz o casamento, como eu disse para os meus filhos, né? Eu fiz o casamento, a polinização dessas duas e aí quando nasceu, quando brotou a floresta que não tá aberta, mas vocês vão perceber algo diferente. Ó, vocês veem que essa partezinha aqui é branca e essa outra é rosa? Sim, aconteceu a polinização, houve o casamento, né? Mas só que quando ela abre, esse lado aqui fica enorme e esse aqui fica pequenininho. Então, não é correto fazer isso, tá certo? Pegar as 11 horas da mesma família para fazer a polinização, senão sai uma flor defeituosa, porque esse lado ficou pequeno, onde tem o branco e o lado rosa ficou grande, né? Então, por isso que a gente faz aqui, ó. Dessas 11 horas aqui, ou 9 horas, como a gente chama, que aqui é tudo singela, tá? Nós vamos fazer o papel da borboleta e das abelhas. Aqui como eu moro na cidade, o meu jardim ainda é pequeno, não tá atraindo borboleta, nem abelha, nem nada. Então, sou eu que faço a polinização. Ó, o que que acontece com a polinização? Vocês estão vendo essa partezinha aqui? É a cápsula de semente. Se eu abrir essa cápsula aqui, vai ter sementes aqui dentro, certo? Aí daí é que vem as plantinhas novas, ó. Dá pra perceber? Aqui é o botão que vai abrir. E aqui é a cápsula de semente, ó. Fechadinho aqui. Viu? Aí pode ser feito com uma polinização. Com contonete, passo o contonete aqui, nessa parte, e depois aqui, e daqui pra lá. Como hoje aqui em casa eu não tenho contonete, porque eu já passo praticamente todo dia eu faço isso, né? Abriu a flor, já faço a polinização. Então, vou com o dedo mesmo, tá? Lá. Ó. Passa aqui, ó. O dedo aqui. Porque imaginem o inseto, certo? A abelha ou a borboleta. As perninhas são bem sensíveis, tá? Olha, gente, cadê? Aqui. Aí eu vou fazer aqui também. Pronto. Passei lá e de lá pra cá. Daqui. Pronto. Peguei de lá pra cá. Agora eu vou pegar daqui pra cá. E pronto. E tá feita a polinização. É só isso. Tá? Gente, ó. Muito obrigada. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, vou continuar. Tá certo? Que eu tenho muita plantinha aqui pra falar pra vocês, dar dicas e também aprender junto com vocês, tá bom? Tudo de bom pra vocês. Um abraço. Deus abençoe cada um. Tchau, tchau. Tchau.